Mineiro sonha com queijo que chega a amarrotar a fronha. Goiano acorda com desejo de almoçar e jantar pra monha. Coisa boa é ser goiano. Deus me fez nascer aqui, para nos 12 meses do ano, ter 6 meses com piqui. Bom dia! O Frutos da Terra está entrando em sua casa. O Frutos da Guarirola, chuvinha de novembro, amadurece a gavirola. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaterra, lá no mato, no brazinho tem gal. No campo tem curriola, município e araçá. Com os pés de marmelada, depois que passa a pinguela. Subindo pro serradinho, mangaba e mamacadela. Com a gente aqui no Frutos da Terra, depois de uns 5 anos longe, Gustavo Moura e Rafael. Ainda bem que a gente voltou, né? Que bom, a gente estava com saudade. A gente estava com saudade de vocês também, né? Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, né? Que bom que deu certo a gente voltar, muito feliz. Pois é, eu queria que essa dupla de mineiros falasse um pouquinho da carreira. Como é que começou? Claro. Está acontecendo hoje, né? Muito sucesso. Nós começamos ainda criança, né? Eu na idade de 7 anos, meu irmão, Rafael, na idade de 6. Começamos a se apresentar em programas de televisão, festinhas de amigos e começamos ali. Então, a gente hoje já tem uns 18 anos de carreira. Graças a Deus, apesar de jovens, né? O pessoal às vezes vê a gente assim, jovem cantando música sertaneja. A gente canta muita música raiz. Pensa até que a gente começou agora, né? Mas a gente já começou tem um bom tempo. É que a gente é bem cuidado, não foi mal. Vocês participaram... Mas é novo ainda. É, participaram inclusive de programas nacionais, né? Já ficamos um grande tempo no Gente Inocente, Inesita Barrosa, grande Inesita, né? Que falta, que faz. Fizemos ali também o Pequenos Brilhantes, Raul Gil, enfim, grandes programas com calouros, né? E como artistas profissionais que a gente depois viemos a gravar nosso CD, o primeiro DVD que foi no ano de 2008, a gente também já participou e agora mais uma vez no Fruto da Terra, né? Que dá muita sorte. Agora, contemporaneamente, vocês estão acontecendo, especialmente com que música? Olha, a gente tá trabalhando uma canção que graças a Deus tem trazido muita felicidade pra gente, que é Tudo Mentira, que a gente gravou com a participação do nosso amigo Felipe Araújo. É verdade? É tudo mentira, é a história, conta que é tudo mentira, você vai entender agora. Dá pra dar uma mostrinha? Bora sim, bora. Que bom que ela encontrou alguém, eu tava torcendo por isso, desde que a gente terminou ela sofreu demais, jurou que se não fosse eu não era mais ninguém, olha ela aí com o outro. Tira foto com o lovezinho e posta na internet, tudo mentira, ela me liga quando bebe, faz declaração de amor dizendo que ele te merece. Tudo mentira, ela me liga quando bebe, tira foto com o lovezinho e posta na internet, tudo mentira, ela me liga quando bebe, aí cê sabe o que acontece. Muito bem, Gustavo, Moura e Rafael, vocês cresceram influenciados pela música caipira, a música de raízes, né? Claro, a gente ama tanto, né? Nosso sertanejo raiz, a gente que tem a nossa família, o nosso pai, nosso tio, uma dupla de muito sucesso, monetário e financeiro no sertanejo, nos inspirou muito e nos ensinou tudo que a gente sabe. Essa nossa moda sertaneja é boa demais, né? Dá pra lembrar então uma dessas músicas bonitas que eles ensinaram pra vocês? Com certeza, esse hino aqui do saudoso Goiá de Coromandel. Saudoso Goiá. Saudoso Goiá. Saudado da minha terra. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, pro meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, planta passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. E vou escutando o gado berrando, o sabiar cantando no Jequitibá. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas vestanças, onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, lendo, hoje escutando, alguém está chorando, tô rádio ligado. Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambubiando no escurecer. A lua prateada, clarendas e estrange, a relva molhada, vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Lucas e Lorena, dois irmãos, pela segunda vez aqui no programa Frutos da Terra. E me conta um pouquinho da história de vocês aí, porque a geografia aí é complicada, não é? É, bom dia, Hamilton, bom demais aqui em Itaxê. Bom demais estar com todo mundo aqui que está assistindo o programa. É isso aí, a gente, eu moro em Goiânia, a Lorena mora em Catalão, mas a gente é nascido em Caldas Novas, a gente foi criado lá a vida inteira. E assim, a gente está muito feliz em estar aqui de novo. E eu acho que a questão geográfica a gente... A gente supera, a gente supera. Supera. A música une, né? A música une. A geografia às vezes tenta separar, mas a música acaba juntando, né? A geografia não é tão forte assim. Não é tão forte. É interessante, você faz faculdade aqui e a Lorena em Catalão. Você faz o que, Lorena? Eu faço odontologia. Odontologia. E eu faço psicologia. Psicologia. É, estou tentando entender a mente da galera. Eu ponho as pessoas doidas, ela corrige. E você vai corrigir o sorriso. É. É. Já está no repertório de vocês uma música nova, né? Música linda demais, da Sandy, do Lucas Lima e cantada pelo Thiago York também. Muito bem, mas antes de começar a cantar, vamos identificar o percussionista, né? Ele é um amigo nosso, o Jordan, amigo de infância, desde, sei lá, 10 anos, né? Bom, você está em Goiânia, a Lorena em Catalão. E ele? Ele é de Caldas Novas. É de Caldas Novas. A geografia não ajudou de novo. Não ajudou de novo, né? Mas a música une tudo, né? Mas vamos lá então, né? Me espera. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim. Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer, no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera. Eu que tanto me perdi em Sanches e os lões ideais de mim. Não me esquece de quem eu sou e quanto devo a você. Tenta me reconhecer, no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera. E mesmo o quanto me descuido, me desloco, me destubro, perco o chão, me perco o ar. Me reconheço em teu olhar. Que é o fio pra me guiar. De volta. De volta. De volta. De volta. Tenta me reconhecer, no temporal, me espera. No temporal, me espera. No temporal, me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Eu volto já. Me espera. Eu ainda estou aqui. Periquito tá roendo, coco da guarirola, chuvinha de novembro, amadurece a gavirola.